Música Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos fazer aquela deliciosa massa folhada que dá pra você fazer o Tik Tok Wrap, aquele delicioso pão super recheado. É uma massa folhada, uma massa que tem várias dicas pra ela chegar nesse ponto final. Então quer aprender a fazer essa delícia, assista o vídeo até o final. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Então sem muito papo, vem comigo! Muito bem amigos, vamos iniciar a nossa receita. Vou começar aqui colocando duas xícaras de farinha de trigo. Estou usando a farinha de trigo tradicional e sem fermento. E o mais legal dessa massa é que só preciso de quatro ingredientes pra fazer a massa. Vamos abrir aqui uma concavidade, um buraquinho. Vou colocar duas colheres e meia de sopa de óleo. Estou usando o óleo de girassol, pode ser o óleo tradicional. E 120 ml de água morna. Por último, uma colherzinha de chá de sal. Vamos começar misturando aqui os líquidos, depois vamos incorporar em toda a nossa massa. Nesse ponto, é só colocar a mão na massa. Então é só sovar a ponto de começar a desgrudar do recipiente. Também não vai grudar mais nas suas mãos. Ele vai grudar, mas é bem pouquinho, não a ponto de se desmanchar. Feito isso, coloca de novo aqui no recipiente. Cubra com um pano limpinho. Deixe descansando 20 minutinhos. Até a massa ficar no ponto legal pra gente sovar. Ela não vai crescer, porque a gente não colocou fermento. Mas agora está perfeito pra gente poder modelar. Vou cortar em oito pedaços iguais. E cada pedaço vai ser um pãozinho, um disco da nossa folha, nosso pão de folha. Então vou começar aqui com um pedacinho. Vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma conchinha com a mão e bolear essa massa. Vamos bolear até ela ficar bem redondinha, bem lisinha. Então, com a ajuda de um rolo, nós vamos esticar e abrir a nossa massa. Se ela estiver grudando, adiciona um pouquinho de farinha de trigo e vai esticando. Tem que ser com um rolo, porque ele tem que ficar na espessura de uma folha, mais ou menos. Se for com a mão, não vai conseguir fazer a ponta dele ficar na espessura bem fininha. Olha só, essa aqui é a espessura. Ele fica bem fininho. Esse é realmente o pão folha. Fica de 3 a 5 milímetros. Já fiz aqui com todos eles. Lembrando que se você deixar mais de 20 minutos assim, um sobre o outro, um começa a grudar no outro. Então, não deixa muito tempo assim descansando. Vamos levar aqui uma frigideira no nosso fogão. Vamos ligar aqui o nosso fogo. E aqui é muito importante esse detalhe. Deixa o seu fogo o mais baixo possível. Se não, o pão vai assar muito rápido e vai ressecar e vai ficar duro que nem pedra. Vai sair quebrando todinho. Esquentou bem a frigideira. Coloca aqui o nosso disco, o nosso pão folha. E deixa ele aqui assando. Vocês vão perceber que ele vai começar a criar umas bolinhas. Vai secar todo o líquido que tem na massa. Aperta essas bolinhas aqui, porque elas não podem ficar saltadas para cima. Verifica para ver se já dourou a parte de baixo. E é só virar e apertar de novo as bolinhas que fizerem. Então, enquanto as nossas massas estão ali assando na frigideira. Quero aproveitar para mandar um forte abraço para a galera que deixou o nome da cidade no último vídeo. Quero te agradecer por ter deixado a sua curtida. Então, o primeiro forte abraço vai para Gilvaneide Gonçalves, de Carpina, Pernambuco. Um forte abraço, Gilvaneide. Muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E o segundo forte abraço vai para Joelma Aneide. E ela esqueceu de deixar o nome da cidade. Mais um forte abraço, Joelma. Muito obrigado também por ter deixado a sua curtida. E vocês, meus amigos, estão gostando? Então, se você estiver curtindo, deixa aí a sua curtida. E deixa o nome da sua cidade aí nos comentários para a gente poder agradecer vocês por terem deixado a sua curtida combinado. Então, vamos ver como ficou as nossas massas e já vamos rechear. Vem comigo! Feito isso, já está pronto. Isso aqui demora uns três minutinhos em cada pãozinho folha. Vamos colocar aqui em um recipiente à parte. E outro detalhe muito importante. Assim que você fizer, pode espirrar um pouquinho de água ou molhar assim como estou fazendo. Porque se ela ficar hidratada, você consegue manusear ela. Ela fica flexível. Se você não molhar, ela vai ficar seca que nem pedra e vai se despedaçar. Já fiz aqui com todas as minhas. Olha só, me renderam oito. E todas elas ficaram super flexível, super macias. E dá para fazer aqui qualquer coisa com elas. Então, bora fazer aqui um recheio bem legal. Aqui, então, com o meu primeiro disco, o meu primeiro pão folha. Olha só, super flexível. Eu vou fazer aquele famoso TikTok Wrap. Vou cortar aqui uma metadinha na lateral. E a ideia é a gente rechear e fazer esse movimento aqui. Que não tem segredo para ele ficar em formato tipo pizza. Então vamos lá. Vou colocar aqui alguns recheios opcionais. Colocar um pouco de maionese. Pode ser requeijão também. O recheio é opcional e a gosto. Por isso que eu não ensino a fazer o recheio aqui nesse vídeo. Vou colocar queijo mussarela. Também um pouquinho de carne moída temperada. E aqui um pouquinho de tomate. E é só finalizar aqui e fechar o nosso salgado. E olha que show de bola. Bem facinho, não é verdade? Já recheei aqui todos os meus pães, folha. E olha só que coisa maravilhosa, não é, meus amigos? Então, como eu coloquei queijo nele, Nós vamos derreter esse nosso queijo aqui. Próximo passo também é opcional. Aqui eu estou com uma grill antiaderente também. Vou colocar aqui duas unidades. Bem quente. É só apertar até o queijo derreter. Se você não tem uma grill, faça na frigideira. Aperta em cima com uma colher. Que ele vai derreter o queijo. E aí já está pronto o nosso delicioso Tik Tok Wrap. E olha só que coisa maravilhosa, meus amigos. Aqui em casa o pessoal simplesmente amou. Faça na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Tira uma foto e manda para mim e para o meu irmão nas nossas redes sociais que nós vamos ficar muito felizes de ver o resultado da receita de vocês. O que vocês acharam de aprender a fazer essa massa folhada para você fazer o Tik Tok Wrap? Se você gostou, não esqueça de deixar a sua curtida. Se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal. E aqui do lado estão aparecendo outras duas sugestões de vídeos bem bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!